Opa, cheguei! No vídeo de hoje eu vim testar a máscara Dream Queen da Lola Cosmético. Gente, esse produto eu usava muito quando eu era quimicada. Quero fazer o teste de como o meu cabelo crespo natural irá reagir depois desse tratamento. Então te convido a assistir esse vídeo até o final. Tá, queridão? Ai, que vontade de tá com essa hidratação na cabeça, garota, querida. Ai, que vontade de tá com essa hidratação na cabeça. E aí, crespas, cacheadas, lisas, onduladas e as trançadas. Tudo bem? Beleza? Espero que sim, porque eu sempre cheio com energia positiva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Louquinha de Black. Chegou agora? Gostou da minha cara e não me conhece? Meu nome é Emília Silva, sou do Rio de Janeiro. Chega a más nesse canal, que é muito bacana. Tem vídeo toda semana, mas chega fazendo aquele ritual. Uh, uh, gostosinho. Na moral, que eu me amarrou? Se inscreve, comenta, compartilha, dê seu like, ativa o sininho quando eu postar. Você será notificada pelo YouTube que Louquinhas de Black acabou de postar vídeos. Tá, querida? Bom, ouvinte, hoje eu quero compartilhar esse tratamento com a máscara Dream Queen da Lola Cosméticos. A máscara Dream Queen promete restaurar e recuperar cabelos. Em sua fórmula, contém um efeito antioxidante e regenerativo. Proporciona maciez, hidratação e brilho. Sua fórmula é livre de glúten, sulfato, parafina, silicone, cloreto e parabenos. É uma máscara vegana, de alta consistência e sua cor é meio amarelada. É embalagem preta bafônica, tá, querida? Gostei da embalagem. Deixa eu contar pra vocês o que tá escrito aqui na frente. Lola Cosméticos Dream Queen. Máscara super hidratante para cabelos com grandes problemas e para aqueles que não querem ter problemas. Lola criou Dream Queen para cabelos secos, rebeldes, que precisa de calmaria. Mas não se inquiete se você tem cabelos comportados. Você também poderá usar e abusar para manter a sua bela cabeleira. É uma máscara hidratante que contém 450 gramas de produto. Lembrando que é para cabelos que têm grandes problemas e aqueles cabelos que não querem ter nenhum problema. No meu caso, eu não quero ter nenhum problema, gente. Tô legal de problema, hein, garota? Mas no cabelo aqui tá um problema sério. O bicho ainda tá opaco. Irei fazer um co-wash e já já eu volto com a aplicação da Dream Queen. Cabelo dividido. Bora lá para a aplicação. Antes de aplicar, eu sempre cheiro o produto. Gente, o cheiro desse creme é muito, muito gostoso. Nossa, é um cheiro doce que dá vontade de comer. Essa que é a verdade. Ó, tem uma consistência muito bacana. Olha isso, gente. Muito consistente. Ó. Quando eu era quimicada, eu não lembro se... Nossa, gente, olha isso. Quando eu era quimicada, eu não lembro se eu usei a versão antiga ou se eu já tinha usado a versão nova. Só sei que é assim. Meu cabelo ficava muito top com esse produto. Ó, emoliente. Olha isso aqui, gente. Olha como ele desliza no cabelo. O cheiro continua o mesmo. Estou sentindo bastante emoliência. Parece manteiga. Nossa, muito boa de aplicar, hein. Ajuda a desembaraçar o cabelo. Só que a fórmula antiga, ela não era liberada. Agora está liberada. Gente, pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Olha isso aqui, garota. Ó. Ai, gente, top. Muito emoliente. Ai, eu quero ver logo como o meu cabelo irá ficar. Porque quando o meu cabelo era quimicado, essa máscara dava um efeito muito top no meu cabelo. Imagina agora, garota. Gente, a verdade é, essa máscara parece uma manteiga até hoje. Quando eu era quimicada, eu já sentia isso. E olha agora, meu cabelo está natural há dois anos. Mas, ó, derrete o cabelo. Desmaia o cabelo. Olha isso. Muito emoliente. Muito emoliente. E o cheiro muito gostoso. Ai, que maravilha. Estou ansiosa e com boas esperanças para o resultado final. Enquanto que eu vou aplicando, vou informando a vocês sobre os ativos dessa máscara. Bom, ela contém um óleo de argã, que é rico em vitamina A, D e E. Que tem aquele efeito antioxidante. Contém também a manteiga de abacate, que proporciona maciez, hidratação e brilho. E um mix de aminoácidos reconstrutores, que garante a reposição de proteína. Então, pelo sucesso ativo, dá para perceber que ele é bem potente. Bom, gente, já acabei de aplicar a máscara no meu cabelo. O que dizer da aplicação desse produto? É um produto super, mega, emoliente. Desliza muito bem. A sensação que eu tinha quando eu estava aplicando no meu cabelo, que estava desmaiando meus fios. Eu percebo que agora o meu cabelo está todo definido. A emoliência, a textura dessa máscara é muito boa para poder fazer a aplicação. Gente, top de elite. Irei deixar agir durante 2 a 3 minutos, que é o recomendado pela marca. Daqui a pouco eu volto depois do enxague. Tá, querida? Bora ver, gente. Já enxaguei. Bora ver o estado que esse crespo se encontra. Gente, meu cabelo está muito molinho. Muito molinho. Olha isso. Que crespo gostoso de tocar. Muita maciez. Cheiroso. Bom, hoje não irei condicionar meu cabelo. Vou aproveitar que essa máscara é condicionante. Não irei condicionar. Irei finalizar já, já. Nossa, ó. Macio. Muito sedoso. Percebo que eu não tive nenhum problema com esse cabelo crespo em relação a esse tratamento. Meu cabelo respondeu positivamente. Gostou muito. Está definido. Sedoso. Nossa, top de elite, gente. E essas definições? E essas definições, garota? Muito bom o resultado. Gostei muito. Toque de cabelo sedoso. De cabelo hidratado. Sinto também uma certa resistência no meu cabelo. Essa máscara entra na etapa de recondição capilar. Mas também meu cabelo está hidratado. Tem resistência. Os fios. Quando você toca assim, ó. Você sente mais grossos. E é isso, gente. Muito bom. Muito bom. Cabelo hidratado. Macio. Brilhoso. Com toque maravilhoso. E reconstruído. Já para não ter problema, né, querida? Bom, irei finalizar. Mais tarde eu volto para mostrar para vocês como o cabelo ficou depois de seco, né? No caso, depois do tratamento. E amanhã eu mostro também o Day After para mostrar para vocês como o cabelo reage a um tratamento no dia seguinte. Tá, querida? E amanhã eu mostro também o Day After para mostrar para vocês como o cabelo reage a um tratamento no dia seguinte. E amanhã eu mostro também o Day After para mostrar para vocês como o cabelo reage a um tratamento no dia seguinte. Opa! Já está a noite. Gente, eu percebo que realmente o que a máscara Dream Queen proporciona, ela cumpre. Meu cabelo está macio, encorpado, brilhoso e hidratado. Gente, muito bom. Deixei secar naturalmente. Realmente essa máscara Dream Queen da Lola Cosmético é indicada para aqueles cabelos que têm grandes problemas e aqueles que não querem ter nenhum tipo de problema. Gente, meu 4C não tem problema nenhum porque ele está top de elite. Muito macio, sedoso, com brilho, leve. Nossa, pensa no cabelo crespo tratado. Nutrido. Ui, que maravilha! Essa máscara é tão potente que ela entrega aquele efeito de reconstrução. Ela é muito hidratante. Gente, ela serve literalmente para aqueles cabelos danificados, fracos, queba disso. E aqueles cabelos que não querem ficar com nenhum desses tipos de problema. Eu amei e indico para você. Eu peguei nesse produto R$40,00. Foi um investimento muito bom. Meu cabelo aceitou positivamente. Eu já gostava muito dessa máscara desde quando eu era quimicada. Testei agora no meu cabelo depois de natural e ficou perfeito. Gente, meu 4C está perfeito. Muito revitalizado. Hidratado. Não está com porosidade. Nossa, muito boa essa máscara. Bom, fica aí que eu queria mostrar para vocês o meu cabelo com mais detalhe. Porque vocês merecem ver esse 4C detalhe por detalhe. Tá, querida? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti Vou te falar uma coisa, estou no meu primeiro dia de day after e meu cabelo continua mega hidratado e sem contar com esse brilho maravilhoso Bom gente, uma outra coisa, eu acho que tem lugares que essa máscara possa ser mais cara Eu encontrei por 40 reais, mas eu sei que tem lugares que é 60, 75 até 80 reais Mas aí, vale muito a pena porque essa máscara é muito, muito potente Quem pode beneficiar? Todos os tipos de cabelo pode beneficiar desta máscara Principalmente o 4C É verdade Ai gente, meu cabelo está redondinho Outra coisa, essa máscara encorpa os fios Traz uma maciez maravilhosa, um brilho incrível, sedosidade Diminui a porosidade, ela é excelente Foi muito beneficente para meu tipo de cabelo Muito show Amei ter gravado esse resultado para vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários aonde esse vídeo chegou Comenta bastante, compartilha, ativa o sininho aqui nesse canal Tem vídeo novo toda semana Me acompanha em tempo real lá no Instagram, Louquinha de Black E Facebook, Louquinha de Black Vou ficando por aqui Um beijo e até o próximo vídeo E continua assistindo os últimos vídeos É só você clicar Tchau Tchau